O Senhor é a vida, misericórdia. O Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor. Amém. 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 Não só em Egipto, mas também no mundo. Por isso, devo voltar para os lugares onde eu já estive. Sendo jovem, jovem ou adulto. No Oriente ou no Oriente. Os valores da espiritualidade se devem recuperar. Para que o mundo não perca a paz. Por isso estou volvendo a esses lugares. Como sacrifício. E também como graça. Para levar aos corações ao reencuentro com Deus. Desde os planos internos. E para que isto se despeje na superfície. Na sociedade. Na verdade. Isso fará tudo mais justo e equilibrado. Isso aplacará o sofrimento e as agonias. Porque é através dos méritos que Su Maestro e Senhor alcançou na pasão. Que estas graças são possíveis no mundo e na humanidade. Não posso deixar de dizer que, às vezes, meu coração está triste por os que não entendem. Mas o gozo dos que me vivem e dos que creem em mim. E me dan su confiança. Me alegra. Como o han feito vocês ayer e hoje. De forma simples. O reino de Deus é o maior tesouro da simplicidade para este mundo. E para as almas. Se são simples, sempre viverão o reino de Deus. E Ele sempre estará próximo de suas vidas. E, sobre todo, estará em seus corações. Quero que este gozo e júbilo que vivem comigo de tempo em tempo. Chegue ao mundo inteiro. E não só a Sudamérica. Agora chegou o momento de viver o apostolado. E de fazer parte de vocês. Em cada etapa da vida. Assim, meu misericórdia chegará aos que mais sofrem. Como também aos reinos da natureza. Que em essas partes do mundo também vivem seus sufrimimentos silenciosos. Porque não podem falar. Como os homens da terra. Eu sei que ao seu redor também existe o sufrimimento. A vezes em suas famílias. Em suas cidades. Em seus trabalhos. Em seus seres mais queridos. E, por misericórdia. Em seus olhos. Em suas corações. Em seus corações. Em seus corações. Em seus corações. Em seus corações. que mais precisam e que durante miles de anos não recebem nada nem do universo nem dos céus vim a recuperar através de Egipto os valores das últimas humanidades porque a evolução continua e o despertar também chegou o momento companheiros de que recuperen o que uma vez viviam comigo em Tierra Santa e mais além dela isto não é uma teoria e tampouco é uma ilusão é hora de viver é hora de fazer o plan de forma verídica é hora de fazer o plan vivo em mais corações do mundo que me estão buscando e não me encontram porque não sabem porque não sabem a salida você já encontraron a salida mas o mundo ainda não a encontrar Por isso devo voltar e voltar ao centro, desde onde tudo se crea, como conflito, guerra e perseguição. Porque esta vez, não só a Senhora da Luz pisará com seus pés a sua serpente, mas também seu Maestro e Senhor pisará com seus pés a seus aliados e os derrotará para que se arrepientam algum dia. E já não existirá arma contra arma, religião contra religião. Porque a pesar de que o momento mais grave não aconteceu ainda, Aún o ímpeto e a força de meu coração poderoso poderá transformar todas as coisas quando tão só me digam sim, Senhor, aqui estou. Assim, eu tendrei o permiso de seguir obrando. Tendrei o permiso de seguir transformando e unificando as almas com Deus, para que seu reino celestial descienda a terra e se cumple a sua voluntade. Porque ao fim de tudo, seu sagrado e eterno coração triunfará. Os caídos serão perdonados. Os assassinos serão redimidos. Os perseguidores serão amados e se disolverá o mal. Porque o mal não conhece o amor que vem da a fonte. O mal não conhece o amor que vem da a fonte. Por não aceitar a vontade de Deus. Como foi a vontade de Deus traer a seu Hijo à terra. Para ensinar a sua escola do amor e da redenção. Eu vou reunir em este tempo os que estiveram comigo em algum momento. Seja na vida consagrada ou na vida do Espírito, na vida do serviço ou na vida abnegada, na vida misionera ou na vida orante. Que esse compromisso seja revivido por os que despertam. Que esse compromisso seja reconfirmado por os que já despertaram. Para que se siga cumplindo a voluntad do Criador em estes tempos críticos. Que o coração abraçará ao Medio Oriente. E a todos os que se encontram nesse lugar. Não importando sua condição ou sua condenação. Porque, em verdade, companheiros, minha misericórdia é muito grande e ainda desconocida. Que a minha sangue se deixou verter na cruz. Que a minha sangue, para ouvir o Sekune a todos que deixam de fogorical e número dos pecados para saudar e do sea com ganho. Eterna. É o tempo de dar a conhecer o meu amor ao mundo. E que os demais povos e razas sepan que os amo como os amo a vocês. Que anuncien que estou volvendo ao mundo por segunda vez. E que o reino celestial se reaproximará a terra junto a os ángeles e arcángeles para poner fin a perdición de la humanidade. E para disolver as tinieblas por a intervención do poderoso Padre San Miguel Arcángel San Rafael Arcángel e San Gabriel Arcángel Los anunciadores de la Palabra de Dios retornarán a la tierra como foi no principio do povo antigo do Medio Oriente E a partir de allí se escribirá uma nova história e se borrará o sufrimiento trazendo do céu os livros de Deus abertos para mostrar ao mundo seu novo propósito na nova humanidade Benaventurados serán os que viven as profecias e se regocijan en elas porque o Senhor o Todo-Poderoso mostrará seu poder a os humildes com esta luz que traigo extendo a paz hacia a terra renovando este ciclo e este momento para todos dando a chance para os que están confundidos de poder retornar a mi camino antes de que o portal se cierra que se eleven dos corazones hacia a mi iglesia celestial e que en comunión con a vida de cada ser todo se ha renovado o universo de Deus desciende a la tierra e que en este simple lugar las almas siempre encontrarán a Dios aunque mi presencia no sea aceptada yo siempre aquí estaré para abrazarlos con la luz de Emanuel amén a bendecirnos con la palabra de vida vengo a un gil con el soplo del Espíritu vengo a bautizarlos con el agua que brotó de mi costado en la cruz como parte de la fuente de la divina misericordia para que sean santificados por el Padre el Hijo y el Espíritu Santo hoy no existen fronteras ni separaciones entre las naciones y los pueblos el amor que yo pude ver aquí es el que necesito para renovar los tiempos y sobre todo la humanidad es el amor de los que se congregan dentro de mi iglesia celestial para comulgar de la llama de la Santísima Trinidad junto a los ángeles de nuestro Padre y Madre Creador Emanuel hoy los Elohim llamados seres resplandecientes del universo mental los ángeles de Dios testimonian con su puño y letra que mi misión en Egipto será realizada por la receptividad y la oración de las almas que colaborarán para que eso sea posible y así mi gran espejo de la misericordia se encienda en Medio Oriente alegren sus corazones porque están siguiendo el camino correcto no habrá otro lugar que me represente en la tierra sino este porque vuelvo a decirles compañeros vengo fuera de mi iglesia para llamar a los rebaños que más me necesitan y que mis representantes no han sido dignos de acogerlos con castidad que el amor de los simples promueva la paz en la tierra que el servicio de los humildes restaure a los reinos de la naturaleza que la oración de los que se congregan en comunidad y en luz transforme los tiempos a fin de que el cetro del Hijo de Dios descienda a la tierra para poner fin a la maldad humana y ahora elevaré al cielo esta ofrenda que han colocado mis pies porque en verdad todo pertenece a Dios nuestro Padre que está en los cielos y hoy escucha con atención la voz de su Hijo y de sus compañeros a fin de que un grano de su reino celestial se siembre en esta humanidad para que la humanidad sea recreada por medio del amor y del bien entre los hombres que todo sea santificado y que todo sea elevado bajo el rayo de la transustanciación y que a los pies del altar de Dios sea colocado la ofrenda de cada corazón humano en esta tarde en el silencio compañeros pueden hacer su ofrenda ante mi iglesia celestial se escucha en el silencio de la oración de la oración y que a los pies y que a los pies Me sinto. Padre Celestial, que a todos conduces, acepta nuestra oferta de entrega a ti. Padre Celestial, que a todos conduces, acepta nuestra oferta de entrega a ti. Guíanos por el camino del amor, para que tu voluntad sea hecha. Una vez más, Padre Celestial, que a todos conduces, acepta nuestra oferta de entrega a ti. Guíanos por el camino del amor, para que tu voluntad sea hecha. La oferta ha sido aceptada. Guíanos por el camino del amor. 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 Amém. 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 Los que hoy serán bautizados serán iluminados y al ser iluminados se convertirán. Amém. Los que hoy serán ungidos recibirán la gracia que tanto esperan, pero por ella deberán orar. Amém. 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 Padre, ¿qué te has hecho pequeño? Para que el mundo te comprendiera. Y así pudieras ingresar en la esencia de tus hijos a fin de que te vivificaran y exaltaran tu nombre para siempre. Amém. A la mesa de estos nuevos apóstoles míos. Amém. 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 a voz de seu Maestro e Senhor o Cristo vivo que lhes diz tomen e vivam todos de Ele porque esta é a minha sangria que foi derramada por os homens para o perdão dos pecados lhes pido que por os tempos que vendrão e os acontecimentos que chegarão hagan isto em minha memória a fim de que a paz e a misericordia de Deus estem presentes no planeta Senhor meu e Deus meu este é o que a dado a vida por todos e que a resucitado para voltar ao mundo em espírito e divinidade a fim de transfigurar a terra em uma humanidade redimida Padre Nuestro que estás en el Ciel santificado seja Tu nome venga a nosotros Tu reino hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amém 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 y como les dije a mis apóstoles Deus, minha paz, lhes deixo e lhes dou minha paz, porque sempre seu Maestro e Senhor mirará a fé dos membros de sua Igreja Celestial, a fim de que tudo seja reparado e a humanidade que esta paz seja curada de sua enfermedade espiritual que esta paz seja levada a Egipto e aos lugares que foram encomendados por seu Maestro e Senhor e por sua Dulcísima Madre, a Santísima Virgem Maria para que seus corações de serviço e humildade, de amor e de esperança cheguem a todo o mundo. Amém. Deseen agora a paz. Deseen agora. Deseen agora. Que a paz repobre a terra de esperança. E que a esperança renueve os corações que se aspiram a alcançar a misericordia de Deus. Con as vozes de seus corações, hoje deseo expandir, por meio de uma canção, a chuva de amor para todo o planeta. Dando a bendição ao mundo, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Deseen agora. Nos agradeço por estar comigo en a simplicidade do coração e da vida. Nós podemos manter de pé para cantar este pedido de Cristo. Cántico número 80. De lo alto del monte, en silencio y adoración, ruego a Dios por la salvación de todos los seres, de todos los reinos de este planeta. Señor, tu luz ilumina mi corazón y guía mis pasos a la redención, a la nueva vida, a la nueva tierra. Eres el sol radiante y tus rayos siembran la paz y la divina esperanza. Señor, has llover lluvias de amor, bendiciones y gracias. Señor, has llover lluvias de amor, bendiciones y gracias. Señor, has llover lluvias de amor, bendiciones y gracias. Señor, has llover lluvias de amor, bendiciones y gracias. Señor, has llover lluvias de amor, bendiciones y gracias. Por a salvação de todos os seres, de todos os reinos deste planeta. Terra, Senhor, tua luz ilumina meu coração e guia meus passos para a redenção, para a nova vida, para a nova terra. Eres o sol radiante e teus raios siembram a paz e a divina esperança. Senhor, a chover, lluvias de amor, bendiciones e graças. Senhor, a chover, lluvias de amor, bendiciones e graças. Sobre todos os seres, sobre todos os seres, sobre todos os seres, sobre este planeta. Eres o sol radiante e teus raios siembram a paz e a divina esperança. Eres o sol radiante e teus raios siembram a paz e a divina esperança. Senhor, a chover, lluvias de amor, bendiciones e graças. Senhor, a chover, lluvias de amor, bendiciones e graças. Senhor, a chover, lluvias de amor, bendiciones e graças. Senhor, a chover, lluvias de amor, bendiciones e graças. Senhor, a chover, lluvias de amor, bendiciones e graças. Sobre todos os reinos 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 Sobre todos os reinos